Rapaziada, eu tô com o meu caderninho aqui, ó, da melhor casa de apostas do Brasil, a KTO. Caderninho bonito pra cacete, inclusive. Eu vou abrir uma página aqui aleatória e a gente vai fingir que a gente é de URH de uma empresa. E você vai pensar aí na tua casa, às seis da manhã, eu sei, mas você vai pensar na sua casa, cinco, tá? Cinco pré-requisitos pro treinador ideal que vocês têm na cabeça pra treinar o Atlético. Eu vou fazer o meu aqui, vou anotar cinco e vocês anotam o de vocês aí. Vamos lá, hein? Tá acabando. Tá acabando. Olha. Eu tô anotando de verdade, tá? Eu tô anotando de verdade, só pra vocês acharem que não é teatrinho. Eu anotei aqui, ó, só pra vocês verem. Eu vou falar o meu, aí vocês pensam o de vocês, tá? Boas ideias ofensivas. Eu acho que pra treinar o Atlético, esse treinador, ele tem que ter boas ideias ofensivas. O Atlético, ele já passou muito tempo em um jogo baseado em transições, em um jogo baseado em contra-ataques e eu não gosto disso. Ser um treinador inconformado, um treinador que não se acomoda, um treinador que se incomoda e sempre busca o melhor, a melhor estratégia, o melhor esquema, a melhor maneira de se ganhar uma partida. Vontade de vencer. Eu acho que isso é natural. Um cara que tem muito a ver com essa questão do inconformado, mas um cara que não se acomoda com qualquer resultado e busca sempre vencer e caminhos pra que essas vitórias venham. Um cara confiante. Um cara que reconhece o trabalho dele e sabe o valor do trabalho dele. Boa relação com os jogadores, porque eu acho que num clube de futebol, jogadores e técnico tem que falar a mesma língua. Por que eu tô fazendo essa dinâmica? Porque eu acho que muitos de vocês devem ter pensado em algumas palavras. Como experiente, como vencedor, como... deixa eu tentar pensar... cascudo, talvez? E eu acho que o próximo técnico do Atlético, se fosse escolhido pela torcida, ele iria muito mais pra esse lado do medalhão. E eu fiquei traumatizado ao ver um medalhão treinando o Atlético. Eu fiquei de verdade traumatizado. O que eu vi o Luiz Felipe Scolari fazendo no Atlético é de uma incompetência, é de uma pobreza de espírito e uma pobreza profissional absurda. Porque muita gente pensa, ué, mas ele não levou a gente pra final da Libertadores? Por que você tá falando isso? Cara, eu não acho que ele tenha levado a gente pra final da Libertadores, não. Eu não consigo analisar o trabalho de um treinador me baseando só nos resultados. Eu acho que era um time pobre, taticamente. Era um time que jogava um futebol que eu não conversava com a história do Atlético. Um treinador que cansava de menosprezar o time. Um treinador que deu muita sorte. E botou o Atlético realmente num lugar muito legal. Num lugar que eu espero que o Atlético volte recentemente. Mas eu não acho que o Filipão que levou a gente. Pelo contrário. Quando a gente chegou lá, a gente não sabia o que fazer. Quando a gente chegou lá, parecia muito distante. Então, assim, eu não boto ele como herói. Eu não romantizo o Filipão. Filipão pra mim é um trauma. Filipão pra mim é um trauma. Então, assim, quando falam de treinadores experientes ou treinadores vencedores. No final das contas, eu acho que sem isso aqui que eu citei. Não significa de absolutamente nada. Senão, a gente estaria tendo aí a Libertadores sendo disputada por Atlético Mineiro e Corinthians. Um clube que caiu na fase de grupos e um clube que caiu nas oitavas. Mas tem dois dos principais treinadores da história do futebol brasileiro. Vanderlei Luxemburgo e Luiz Felipe Escolar. Vanderlei ainda não treinou o Atlético. Acredito que nunca vá treinar. Espero que nunca vá treinar. Vanderlei, do começo do século, era, sim, uma grande escolha. Mas o Vanderlei atual, eu quero que passe longe, sabe? E como eu botei no título, muita gente pode me dar porrada, como vem dando esses dias no canal. Mas o trauma Filipão, eu acho que acaba justificando a escolha ou a permanência ou a manutenção de Wesley Carvalho. Dói a eliminação para o Bolívar. Dói. Eu não estou nem querendo saber o que está acontecendo nesse Inter e Bolívar, porque era para o Atlético estar lá. Foi um vexame muito grande. Mas a eliminação, ela aconteceu muito mais pelo calvário que ficou o Atlético. Os jogadores não eram felizes trabalhando no clube. Os jogadores já chegavam putos trabalhando no clube. O Atlético não tinha futebol. O Atlético não tinha resultado. O Atlético não tinha nada com o Luiz Felipe Escolar e com o Paulo Tur. Vitórias expressivas. Mas diziam muito pouco. Tanto que os dois saem. E qual é a base tática que eles deixaram? E os dois saem, qual é a característica de jogo que eles deixaram? Os dois saem, qual é o mecanismo coletivo que eles deixaram? Ninguém sabe me responder. Por que não existem? Por que não existem? E quando você tem uma saída tão dura, você precisa reconstruir. E eu não tô falando que o Wesley é super reconstrução, mas alguém precisava reconstruir. Alguém precisava pegar essa terra arrasada e começar a fazer alguma coisa. Poderia ser o Wesley, poderia ser o Kudê, poderia ser o Mano. Mas é tendo noção que a gente tinha um treinador que chegou numa final de Libertadores e não fez um treino específico. Um treinador que muitas vezes brigava com o elenco internamente porque não sabia explicar dúvidas táticas. Um treinador que tinha uma relação péssima com vários funcionários do clube. Um treinador que fazia questão de sempre possível menosprezar o clube. Esse cara, ele deixou um buraco muito grande. E eu tô disposto a esperar porque eu sei quanto foi nocivo. E, assim, se você me fala que você quer um treinador de uma característica X e eu diagnóstico alguma característica de Luiz Felipe Escolari nesse treinador, eu quero o inverso. Eu quero o inverso. Se o Filipão é experiente, eu prefiro o jovem. Se o Filipão gosta de um jogo de transição, eu prefiro um jogo de posse de bola. Se o Filipão gosta de uma maneira mais... O Filipão não é paizão. O Filipão não é nada. O Filipão não é nada. Sabe? Começou ali dando moral aos jogadores, mas no final das contas desrespeitava os jogadores. Tanto que, para pra pensar, quando o Filipão saiu, quem se manifestou? Quem falou que ia sentir falta? Quem esteve ali em pró do Filipão? Cara, eu não lembro de nenhum jogador. Eu não lembro de nenhum jogador. O que eu lamento foi Matos e Petralha terem caído no conto do Filipão. O que eu lamento foi Matos e Petralha terem acreditado que esse cara poderia fazer um trabalho de longo prazo no clube. Eu fico me perguntando se esse cara ficasse dois, três, quatro anos, o que o Filipão poderia ter feito com o clube atlético paranaense? O Filipão com métodos bizarros, com falta de visão, um treinador obsoleto, um diretor que não sabia nem o que fazer no cargo. Ele transformou o atlético num clube comum. E quando eu digo clube comum, é de métodos como a gente vê na maioria dos clubes. É de dia a dia como a gente vê na maioria dos clubes. A ambição se perdeu ali. A capacidade de guerrear se perdeu ali. Eu, de verdade, eu sou traumatizado. Isso porque eu já contei várias histórias pra vocês e outras não contei. Mas muitos acham o Wesley inaceitável, inexplicável. Enquanto rola Inter e Bolívar. Eu até passei aqui pelo Twitter, a famosa roada no Twitter. E o que mais tem é push de atleticano não acreditando que o Atlético não está disputando essas quartas de final. Tá ligado? Mas assim... É bizarro. É bizarro. E eu repito. Enquanto existir Luiz Felipe Scolari... Enquanto existir Luiz Felipe Scolari... Wesley e Escarvalho vão continuar fazendo sentido pro Atlético. Pode ser Wesley, pode ser Eduardo Barros, pode ser... No final das contas... Wesley talvez precise de um tempo que o torcedor não esteja disposto a dar. Mas... No final das contas, o Filipão, ele... Ele não precisava de nada porque ele não almejava nada. O que o Filipão almejava a longo prazo com o Atlético? As coisas simplesmente foram acontecendo. E quando as coisas vão acontecendo, elas não têm sustentação, elas param de acontecer. Elas param de acontecer. Quando você tinha um cara como o Paulo Autori... O Autori botou aqui nas costas... E levou o título da... E levou o título da... Da Sul-Americana. Sabe por que o Atlético não conseguiu se manter depois do Filipão? Porque já na época o Filipão era péssimo. Depois da era Filipão... Aí que não tinha nada mesmo. Aí que não tinha nada mesmo. Aí vem aquela história de trocar o pneu do carro com o carro andando, né? Trocar o pneu do carro com o carro em movimento. E no final das contas... O carro que é o Atlético, que simboliza o Atlético, ele tava completamente regulado, óleo, água... Sem vistoria... E botaram o motorista pra dirigir o carro. O carro, ele tá tentando encontrar o rumo. Ele vai continuar tentando encontrar o rumo. Mas que ele foi abandonado, ele foi. Abandonado. Completamente abandonado. Então, vamos lá. No salto que ele tava... A CIDADE NO BRASIL